Ninguém mandou, então me espera Meu nome é Kaido, dá sem feras Essa minha geração tá me irritando O que tenho não é chamar de bando Parabéns, vocês vão parar meu tempo O bizarro é irmão Núvio Ara tá na ilha, porque não tá na minha mão Tragam eles até mim Espera, não! Núvio Ara, cadê você? Tem assuntos para resolver Minha fábrica de smile Buzinante punk rock Realmente tem um assunto pendente Então cadê? Montanha destruída Conspira o que eu dou Por favor, não me diga Morra com socorro São todos os galhos, todos eu deixava Pita no corpo, o mundo é da girafa Mas a mente tá mais clara E agora você não faz nada Tá de brincadeira Tinha dica do que dizer Tinha dito o que seria Olhe para o céu Johnny Cashmore Johnny Cashmore Geração de papel Papabéns, eu venham todos para cima Quando um dragão respirou A humanidade toda A humanidade toda não chegou Não me espera Espera, são cem velhos Levem ele preso até decide trabalhar para mim Decepcionado, monquei de Luffy Isso me lembra tudo isso aqui Quando ele tentou meu fim Mas não chegava nem perto De quem eu já enfrentaria Rodin morreu E o ano se tornou minha Estão em Onigashima Venham todos os países Mais um fracos como antes Igual no tempo e do dia Não me impedirão Pois ainda são fracos Parece que estão Presos no passado Tantos problemas pra mim Culpa da pior geração Não tem ideia do ódio que seito ver Não tem ideia da fúria de um dragão O moleque tá me ignorando Seu ataque me causa um dano Porque as pessoas conseguiram Bater de frente comigo Será que o garoto Cariar no mesmo nível Então vamos piratas Olhem pra cima Porque estureceu Onigashima Quando eu acabei com isso Seus tesouros estarão na minha pauta E aquele que saiu por disso Será um passo de ser redistribuído É uma pirada, você bate, não fica em pé Com parabéns, espada cheia Seu hack, tu rei também, né? Não achem que estou na vantagem Pois eu mostrarei O meu poder de verdade A forma e grita A cedrez que deixou no meu pé Relaterais Mas esse é todo o seu poder É uma grande perda de ataque Sou ao chão Ou atrás do outro Temer em um dragão Pois ele não pode se morrer Não me cansa, mas levanta Antes de me mudar, não adianta Mas é claro, não mentir Que alto o reino se constrói E se a felicidade é o seu Será mesmo que você é O que tanto falou O teu joy boy O céu sempre com a nossa luta De novo sinto uma disputa Eu ouço qual o mês Isso merece um brinché Se espalharem para o mundo O nosso crédito é lulufê Que barulho é Amor por todo o país Te cague de novo Se recusa a partir O que tá acontecendo Não é o mesmo de antes Há tempos tão escovendo De perto do meu próprio sangue Saiba você não precisa viver Eu contarei para o mundo todo Do menino que queria ser E lutou até ser morto Não precisa de fruta Pra quem quer conquistar o mundo Aprenda que somente o haki Pode superar tudo Me diga garoto Que tipo de rei ser será Eu entendo Nem morna a batalha acabou Acho que sei quem é o joy boy Olhe para o céu Jory Gashmah Jory Gashmah Geração de papel Papel Eu venho todos para cima Quando um dragão respirar Calamidades todas não chegar Não é o mesmo de antes É o mesmo de antes Então se faz É o mesmo de antes Obrigado.